Primeiramente, a homofobia aponta o ódio e o preconceito que algumas pessoas têm contra homofobia sexualidade. Agora eu vou falar sobre como a gentileza melhora na saúde emocional e no bem-estar de outra pessoa. Um exemplo disso são os doutores da alegria. Muitas pessoas têm animais de estimação em casa. Eles são fofos e adoráveis. Não é à toa que o cachorro é considerado o melhor amigo do homem.